E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a Neia não está nos bons dias, mas estamos muito felizes com o último vídeo que vocês encheram de like o vídeo, estávamos eu e Neia rondando Oi? Continuando deixando like, olha a carinha da Neia, a Neia está assim, forçada aqui, estávamos aqui andando pelo mapa, observando e olha que spawnou do nosso ladinho A gente estava procurando um bioma TAG-M, na verdade Estávamos procurando um bioma TAG-M que a gente não sabe ainda se mega TAG-M é a mesma coisa e apareceu esse raio desse Pokémon aqui, mano, deixa eu pegar uns Pokémon aqui para a gente lutar com ele e tentar capturá-lo, né, eu nem sei que tipo que ele é, Neia, você sabe me dizer? Eu acho que ele é um tipo, inseto, metal, voador, dragão, mecânico Como que é? Aqui, ele é dragão elétrico, Neia Aê, quase que acertei, só faltou o dragão, só Não, falei dragão, não falei? Falou dragão? Falou Tá, eu preciso não dar muito dano nele, tenho que ir com calma Ele toma ataque de fogo? Eu não lembro mais Se for para não dar dano, é melhor que eu lute com ele Aí, pronto, tá, ataque de fogo, esse aqui vai funcionar bem E agora, sabe que eu consigo dar mais um? Eu tô com medo, eu vou correr Eu vou correr para não matar ele, gente, olha que estratégia boa Na dúvida você corre para não matar ele, não faça igual o caso Aí, a crunch dá menos dano Nossa, mas esse me cacetou na porrada, calma lá, rapaz Tá, já que ele é elétrico, ele vai tomar pouco dano de tipo elétrico, né? Isso, nice, vamos deixar no vermelhinho, fala, Neia Sabe aquele Pokémon que o Montalvo mostrou para a gente? Não Um roxinho que parece um morceguinho que os dentinhos voam Ah, sei Vem aqui Tá, ele já tá no vermelho, vamos capturar Tá de noite, né, Neia? Tá Tô com 102 Pokébolas, gente, vocês vão ver quanto tempo isso vai demorar Vem, amor, tá amanhecendo agora Tá amanhecendo já? Acabou de amanhecer Puts Vamos lá, mochila Acho melhor eu ir lá em casa pegar Pokébola Ah, nem inverteu o meme O Ron falou que você praticamente pediu desculpa por ser mulher Eu tenho que fazer as Pokébolas, miséria? Não, tá pronto, tá pronto, tá do lado do baú, tem um monte pronto Que baú? Tem um monte de baú aqui? Do baú que fica do lado de fazer Pokébola Tem um baú do lado do baú de fazer Pokébola? Tem Então você pega a parte de cima, a parte de baixo, botão e pronto Ai, meu Deus, de qual é pra fazer? De ultra-bola Ultra? É Ixi, tem pouco, amor? Como assim pouco? Tem uns dois packs Tem um pack Ah, tem dois Mas como é que eu faço mais? Não, só isso aí tá bom Eu vou gastar umas 40, 50 Pokébolas aqui, eu acho Vou matar todos meus Pokémons, miséria Nossa, quase que eu dou um ataque nele e mato ele Nossa, ah, nem Eu fiz Pokémons novas Procurei uma vermelhinha Vermelha com laranja Chama Timer Ball Essa aí vai ser melhor Pokébola é de nível De nível não É do tempo, eu acho Mas você também podia botar num baú, né? Num baú específico Agora tem que ficar procurando igual uma louca O nome dela é Pokébola de nível? Será que eu fiz errado? Aqui eu achei Eu achei uma aqui Não, é uma que tem um monte Ah, e aqui, ó Pera Pokébola lunar Pokébola G5 Pokébola repetidora E Pokébola derrete Não, não é nenhuma dessas Então é essa aqui mesmo que tá errada Não tem mais Ah, pera, tem uma aqui, ó Pokébola mestra Não é essa, tô entendendo, também Mas tudo que a gente abre aqui tem Pokébola, né? Beleza, eu fui derrotado por esse misera Barra Deixa eu ver aqui E Bolas Deixa eu ver o nome dela É temporizadora, né? Onde ela tá? Tá aí, no mesmo baú Ah, eu tenho que fazer Eu tava procurando uma pronta Não, não tá pronta não Tem que ir só montar É, eu sei Eu achei aqui, ó Eu trouxe uma outra que eu achei lá Caramba, quanta Pokébola Ué Não precisava de tantas? Obrigado, né Obrigado por tantas É isso, vamos capturar esse misera aqui Custe o que custar Ah, é, capturou Devolve agora Devolve as minhas, pelo menos Vou te devolver Pera lá, vamos lá Eu vou te dar metade, ó Pega um pouco dessa Vou te dar metade de cada, tá bom? Metade dessa Metade dessa Metade dessa Metade dessa Metade dessa E uma dessa Nossa, não precisava de tantas assim Pronto Eu quase não capturo o Pokémons Pra que que serve o Pokémons temporizadora? Quanto mais tempo você fica em batalha Mais forte ela fica pra você capturar o Pokémons Esses Pokémons lendários que demoram muito Eu tava capturando um Pokémons merdinha Outro dia que tava demorando a vida inteira Acho que era um Bubassau É, capturando o Pokémons merdinha Funciona Tá, né A gente precisa achar Ó, galera Por que que nós estávamos nesse bioma? Vamos lá Precisamos fechar o nosso time de 6 Pokémons O mais rápido possível Eu separei aqui, ó No PC Ai, eu nem vi o Zecron, né Eu já vou dar uma olhada no Zecron Eu separei aqui no PC Meus Pokémons do meu time No Box 10 Temos aqui a nossa Lapras Que já tem a Vou guardar aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó A nossa Pera O Sneasel Certo? A nossa Lapras E o Pim Plump Já tá aqui perfeito Vamos lá O Sneasel Tá com a natureza que a gente quer E tá com os movimentos que a gente quer Que foi uma Uma desgrenha pra fazer isso A nossa Lapras Também tá com a natureza que a gente quer Tá desmaiada Coitada E tá com os IVs bons Vou mostrar pra vocês E o Pim Plump também Tá com a natureza que a gente quer Os movimentos Eu vou ver isso depois Sneasel 73% Nice E vez 2 Lapras 76% Maravilhosa E os Pim Plump aqui 73 e 74 Eu não decidi qual os dois que eu vou ter ainda Desculpa Se fundir os dois Faz o que? Se fundir os dois Eu não sabia dessa fusão não Eu posso ir atrás com alguém Da série que eu vi que tem O Kyure O Kyure E ver se ele quer trocar Então maravilha Esses 3 Pokémons Estão garantidos no nosso time Certo? Certo A gente precisa de mais 3 Eu preciso de um Pokémon lendário Que eu não tenho ainda Os Inesect Vai pra Nenha E vocês pediram pra mim Mostrar os Pokémons lendários Vou mostrar Aqui Deixa eu guardar vocês aqui Pra gente mostrar os lendários E montar neles Eu acabei falando pra vocês Que a gente capturou E acabei não mostrando eles Pra vocês né Eu sou um merda de pessoa Né Rosane Não, não é O cara que eu sou? Então vamos lá Temos esse Entei Ah, esse aqui é o grandão Esse Entei é bravo Olha que lindão Rosane Cadê você? Ah, tô passeando aqui Na floresta Nossa, ele ruge Bonitão esse Entei Maravilhoso O outro Entrei Que é engraçado Deixa eu mostrar pra vocês Substituir o Entei aqui Olha esse daqui Esse aqui parece um Salsichinha Ele parece muito Salsichinha Esse Entei aqui É aquele que você mostrou pra mim Que é um Naniquinho É Ele é muito Salsichinha Temos o Nihilego aqui Que ele é gigantesco É mais um Chihuahua né É, parece um Chihuahua O Nihilego é maravilhoso Muita gente fala Que ele poderia ser seu Né Que ele é psíquico Mas eu não acho Que ele tem uns status Muito bom A gente pode estudar isso depois Tá bom? Esse daí dá pra cruzar também? Não, não dá pra cruzar Conseguimos o Stakataka Que é uma torre mesmo Eu juro pra vocês Que eu tava andando Eu falei Gente, o que que é isso? Uma dungeon? Mas era um Pokémon Porque ele tava literalmente parado Assim, não se mexia pra nada Ainda bem que ele não ataca você Ele parece só uma caixa de som De funk, né? Liga o pancadão aí Aí tem o Raikwaza Que o Raikwaza já é um Pokémon maravilhoso Acho que é um dos Pokémons lendários Mais famosos que tem O nosso novo Zekron Dá pra montar no Zekron Ele voa Que que roubado? O Pokémon voa Mano Mas o tamanho dessa bunda Eu não enxergo nada aqui, né? No F5 Caramba, esse Pokémon é muito bravo, cara Muito da hora o Zekron Gostei E tem o Ginesect Que esse aqui eu vou dar pra neia Já arrumei os ataques Só precisa treinar os IVs Por quê? Porque é feio Ele é mó bonitinho Olha que legal Tá vendo aqui atrás dele? Tá vendo? É o Disquete Vermelho Parece uma barata Eu vou te contar Rosane Ele tem um segredo, Rosane Mas ele é tipo uma barata equipada mesmo Sabia? Eu fiquei sabendo Pelos fãs de Pokémons Que ele é tipo uma criação do Mewtwo Pegaram o Pinsir Tentaram fazer uma mega evolução O Mega Pinsir, sabe? E aí ele é um Pokémon criado pelo homem Igual o Mewtwo O Mewtwo também é um Pokémon criado pelo homem Entendeu? Aquele Pikachu ali é boss, ó, Ninha O Thanos matou os Pokémons, ó E ele ficou Quer ver como é boss? Então o Kakuna também, é? Não, o Kakuna acabou Não, não é boss Ué Tá, Ninha Então Cadê? Ele aqui, vem aqui ver ele Tá vendo que ele tem um CDzinho nele? Ele tem um ataque Que é um ataque tipo normal Certo? E esse CD muda O ataque dele Ele tá com o CD vermelho Que faz o ataque dele tipo normal Virar de fogo, ó Se eu tirar o CD, ó Tá vendo? Muda a cor Parece mais um Disquete, né? É, é um Disquete Ah, tá Aí se eu tirar Se eu posso achar Disquete novos E sempre tem um ataque De qualquer tipo nesse Pokémon Quando é que foi feito o Pokémon aí? Bichão, não sei não Eu não Eu pensei que os de 98 Porque é só porque tem um Disquete? É Ah, Ninha, vem aqui ver Olha que bonitinho Você faz parte do meu time Você ia gostar desse aqui com certeza Quer capturar esse aqui pra você? Você gosta de Pokémon fofa? Você não consegue nem olhar Eu não tô nem aí Eu vou embora Você não tá nem aí Tá, gente, então Por que nós estávamos aqui na Taiga? Eu quero achar o Iletal Eu queria esse Pokémon pro meu time Porque o Pinguim é a manja de aves Eu queria muito ele pro meu time Só que ele spawna no Taiga M E aqui é a Mega Taiga Deixa eu só confirmar Que eu tô com os spawns dos Pokémons aqui Certo? Lendários Deixa eu ver se o outro spawna no... O Zecron spawna... Eu acho que esse M é de Mega Taiga sim, viu? Porque o Zecron spawna no Taiga Rios M E a gente tava no Mega Taiga Rios Sim, que é a montanha Então talvez o Iletal apareça aqui mesmo, né? É, também acho que é, mano Não faz sentido ter outro bioma com o mesmo nome Vocês conseguem dizer pra gente nos comentários aí Se Taiga M e Mega Taiga é a mesma coisa? E o P é de Plus? Por que o M não é de Mega? Não, o P não é de Plus O Plus é um maisinho que tem no fundo É um maisinho só? É, tem um maisinho Então tá, esse bioma aqui já tá salvo E aqui a gente vai procurar o nosso lendário A Nenha já tem o dela E agora a gente volta aí atrás dos outros Os outros pokémons que nós temos, né, Rosane? Meu Deus, eu amo esse pokémon Ai, você ama todos os pokémons Não, vem aqui Eu vou te explicar a história do porquê que eu amo esse pokémon Cadê ele? Sudodo, Rosane É o pokémon mais quebra galho que existe na face da terra Pra quem jogou pokémon de verdade Fire Head, essas coisas, sabe? É Ele vai morrer! Vai morrer não Todo mundo que jogou pokémon Sabe como esse pokémon quebra galho, Rosane Porque no pokémon Sabe quando você joga lá no videogame? Você tem que aprender alguns ataques Como surf, que é pra você andar na água Tem que aprender cut, que é pra você cortar árvores E passar pelas próximas coisas, certo? E você sempre tem que ter um pokémon com esses ataques Sempre E esses ataques não dava pra pagar depois Então você precisava ter um pokémon que ia ter esses ataques No seu time E isso era ruim Só que o Sudodo aprendia quase todos Ele era um quebra galho Você colocava todos os HM nele E saia só com ele Andando Era um pokémon pra cortar árvore E fazer as outras coisas Eu nunca tinha visto esse pokémon aí na minha vida Aí, aí, tipo Ter esse pokémon no jogo mesmo Era maravilhoso Tá, legal esse bioma Então depois a gente vai procurar o nosso lendário, né? Tá, não esquece de botar esse pau Bom, Tanaquim Casa, Rosane A gente precisa decidir Quais são os outros pokémons que você vai Ai, mas eu não aguento mais decidir isso Tudo da hora Verdade, lembrei A gente tem que ir atrás de um pokémon seu Vamos pescar Hoje Nossa aventura vai ser em alto mar Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse aqui Que é mó bom Qual? Tem esse Peraí, onde ele foi? Onde que ele foi? Ali, ó No meio da árvore lá Não, esse aí é horrível Pelo amor de Deus, não Ele é horrível, não Ele é mó bom Não, ele é horrível Ó, dá pra montar ele Não, mas ele é ruim Qual que é os ríveis do seu Gengar? Eu acho que era bonzinho, não era? Você nunca viu Nunca vi É melhor não ver Porque assim você não vai querer fazer outro Ah, esqueci de pôr o número Esse pokémon é muito legal Nem vi a nature dele 11, 9, 31, 15, 25 e 1 O 31 fala pra mim que é o especial ataque O especial ataque dele é quanto? Vamos fazer outro Como é que é o... Como é que é o... Como chama lá o... O negócio O que? O negócio De fazer o... Breeding Breeding Isso aqui? É Você quer deixar ele aqui já? Não, aqui não, né? Aqui não precisa Porque os pokémons voam Eu preciso só Tá, Nenha, vem aqui É aqui que você vai fazer o Gengar Primeiro tenta pôr o Gengar Só pra ver se ele entra aqui Porque eu tava tentando cruzar Pokémon fantasma E não tava funcionando não Tenta pôr ele aí Ele não aparecia aqui Isso, obrigado por ter levantado isso Peraí, eu tenho que tirar ele daqui Eu tava tentando cruzar o Pokémon fantasma E parecia que o... Que ele não vinha Aí eu não sei se tem que fazer um negócio de cruze especial Ou se tem que fazer diferente Ah, ele apareceu aí Ele fica rebolando, ó Você tá nervoso Ó, tá vendo o mais ali, ó Caramba, tá spawnando muito Pokémon lendário hoje, mano Caramba, tá spawnando muito O que que tá fazendo de lá? Ah, vamos no mar, vamos no mar, vamos no mar Rápido, vamos no mar, vamos no mar O que que eu faço com o meu Gengen, Gengen? Deixa aí, a gente põe pra cruzar depois, hein, ó Vamos no mar, vamos no mar Faz barquinho, faz barquinho, Rosane Eu já tenho Me dá um barco, então faz um pra mim que eu não sei É só tem um Nossa, uma fraca Pega a sua super vara de pesca, Rosane Tem uma super vara de pesca? Não, tem uma aqui, eu vou ver Não, não tenho Você me deu uma e pegou de volta Aí, será que eu perdi a minha super vara de pesca e eu só tenho aquela ali agora? É, porque você tinha me dado uma e você pegou de volta Tá, fica você com a sua super vara de pesca Então eu pego a vara de pesca normal Lá pescando Não, é que lá pescando tem chance de vir a super vara de pesca Pescando A gente vai querer um Pokémon, né? Que ele parece... Aqui tem uma, aqui tem uma super Tem uma super? Aí, passa pro pai Ó, o Pokémon que a gente vai procurar lá, Ney É um Pokémon que ele parece um... Mas se alguém vai ficar falando gen, gen, gen o tempo todo ali? Eu vou pra praia Ó, o Pokémon que a gente tá pesquisando pra você, Ney É um Pokémon que ele parece um cavalo marinho Só que ele é rosa e feio Cadê o meu barco, hein? Cadê o seu barco, Rosane? Tá, o que eu faço? Você ficou pescando? Isso, a gente vai pescar, mas só vai pescar no lugar certo Ah, tá Eu tenho que te seguir, né? Aham Você dirige com F5? É muito mais legal Deixa eu curar as... Poxa Mas vai precisar lutar? Eu não tenho Pokémon pra lutar Não, às vezes não precisa, não Tá, a gente tem que achar o Biomania Que é de Deep e Oceano Você sabe pescar? É só tacar a vara Não é só isso, não, Rosane Tem que ter toda a malemolência da pesca, Rosane O quê? De primeira, eu catei o Shiny O Pokémon baleia Shiny Baleia Shiny? Uma baleia Shiny O Pokémon que eu quero chama Scraube Eu acho que chama Ele é bem pequenininho Isso, feio, rosa Eu achei ele Eu achei o Shiny Parabéns Um Shiny, Rosane Olha que lindo Eu não posso ver agora, tô capturando Então captura É, mas... E se eu matar ele? Não, taca a Pokébola Velocity primeira Capturei já Capturou? Ele é fêmea? O seu é fêmea? É, é fêmea Mas pera, olha meu Pokémon baleiazinha fêmea Calma aí, você vai quebrar meu bagulho Não dá pra quebrar, vem aqui, ó É esse mesmo Nossa, mas foi muito rápido isso aqui Ah, eu não sei a diferença desse aqui pro outro Mas ele é esquerdo O outro é azul Eu vou evoluir ele Porque a evolução dele é muito legal Deixa eu capturar um Pokémon pra matar e evoluir ele Vou até colocar a Luke Egg nele Eu tô com o Lake Foi muito rápido isso aqui, hein Mas é fêmea o seu? É, já falei que é, já Olha, Nature Galera, não se esqueça do likezão no vídeo, por favor, hein Ah, pegando tinta aqui, Rosane Tinta preta Onde que era mesmo? Não era por aqui? É só ver debaixo do minimapa ali Aqui, ó Aqui onde é, eu já tô Aqui já é, já Meu Deus, eu quero ter um Shine na vara, Rosane Eu achei que tinha vindo o horário Ih, onde que eu tô? Não é mais de pociano Tira essa vara em peça aí Ah, tem outra Tem outra, mas é a Shine Eu não lembro mais o nome Skrub, né? Skrub Não, eu não achei nenhum dos seus Skrub ainda Dá pra cruzar e eu tenho Lapras Eu só não sei se a Lapras cruza com ele Ah, tem que ser outro peixe? Eu tenho que olhar o... Não precisa ser outro peixe Eu preciso olhar com quem ele cruza Ah, meu Pokémonzinho Badé tá evoluindo Falaram que era nos 50, seus miséria Nossa Senhora, como estica Meu Deus, néia do céu, néia Peraí que eu tô preso Mano Nossa, eu tô... Oxe, eu tô vendo... Mano Eu tô vendo tudo bugado, mas ele parece ser imenso Eu acho que ele bugou Cadê ele? Eu preciso ir pra terra Eita miséria Vou capturar seu Venossauro Eu tô Vai que eu consigo Eu vou matar esse Pokémon, pode? Eu não sei quem é Eu não sei que Pokémon que você tá lutando Então, ele é um Pokémon Deixa eu ver Deixa eu entrar na sua batalha aqui É porque eu não consigo ver ele É mó difícil dirigir o barquinho Y Ah Não, é ruim Pode ir, pode matar Dá pra montar, né? Eu acho que dá Monta Ah, meu Deus Parece um submarino Parece? Parece Mano, eu tô entrando dentro Mano, que bagulho, eu tô louco Dá pra ver só um pouquinho da sua cabeça Eu não consigo ver como que eu tô em cima dela Que eu só vejo o em cima só É muito, muito grande? É É, levanta tudo pra cima Isso, eu vou enfrentar Aí eu vou postar lá no... No Discord Nossa Senhora É muito gigantesca É maior ainda do que essa Deixa eu lá mostrar pro JV Meu parceiro Mano, esse bagulho é gigante Parece um míssil isso Rosane, você foi embora e abandonou meu barco, Rosane? Você que foi embora e abandonou seu barco Tá me atrapalhando Rosane, e agora? Tá por aqui, ó Vem aqui, ó Aquele gário É um gário normal ou é o Mega? Acho que é normal Porque eu tava pescando E onde será que tá agora? Eu não lembro Na próxima vez, guarda o barco Mas eu guardei Você que me abandonou Oxi, eu tinha que pescar Vamos pescar aqui Pronto, vamos Seu merda Seu merda Vamos deixar o nosso barquinho Num lugar estacionado aqui Perto do Deep Oceano Caso a gente precise mais E a gente vai salvar o E-Point aqui Demorou? Ele é Poison Água Agora E quando ele evolui Ele vira Poison Dragão O que a gente pode fazer com isso? Então, né Seu Pokémon agora Ele é tipo Água E eu posso te ajudar Eu tenho um Posso te dar um Pim Plup Pra cruzar com o seu Modesto E aí ele já nasce só Modesto E também a gente pode aproveitar O bagulho de Água que a gente já fez Sacou? Né, deram uma ideia aqui Pra gente zoar o Batman Como que a gente vai zoar o Batman? De deixar o Pim Plup lá Na casa dele, sabe? E aí o que a gente pode fazer? Eu falei assim Mas não tem como tacar o Pokémon Deixar ele lá, né? Aí ele deram a ideia De a gente fazer um negócio Desse de Breeding E deixar ele lá Porque só eu que consigo mexer nisso Nossa E aí eu deixo o meu bem grandão Sabe? O meu leve ser 80 E deixo lá na frente da casa dele O Pim Plup Nossa, ia ficar show Show Não, quem der essa ideia Deixa uma placa ainda Deixa uma placa Aham Essa foi muito boa Pronto Agora vem aqui que eu vou Quebrar o meu treco de Breeding Pra você poder mexer nele E você precisa também Daquela pedra lá Qual? Pra manter a nature Aqui Onde você é? Ih, tá no Ibsauro Eu tenho uma outra Vem aqui, Ney Pega aqui o bagulho de Breeding Que tem que pôr ele assim No chão Tem que pôr ele aí No chãozão mesmo Sabe? Pro fundo Isso E aí quebra aqui Quebra aqui Põe as florezinhas de volta Tem que te dar outra pedra? Deixa eu ir lá pegar E aí a gente também Já vai arrumar O do Gengar E vai ficar show Eu acho que a gente Tinha mais essa pedra aqui Sumiu algumas Deve ter que procurar Nos meus Pokémon depois Tá, Ney Em quem eu ponho? No Pim Plup Que ele tem que manter A nature modesta Eu não consigo me concentrar Não sei o que eu tô fazendo Tá tudo bem Pera aí Gente, ó Como a Ney Tá meio mal Então a gente vai terminando O vídeo por aqui Vamos arrumar isso Então o Gengar da Ney Vai começar a brindar Esse Pokémon dela Que eu não sei falar o nome Vai começar a brindar E a gente vai em rumo Ao nosso Scrupy Scrupy Vamos rumo Ao nossos 6 Pokémons Para a nossa Mavadeza Né, não Rosane? É isso Então gente Um beijão a todos Esqueça do likezão Valeu gente Um beijão Tchau 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 Tchau